Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. 34 bairros de Manaus devem ficar sem água a partir de hoje até quarta-feira devido à manutenção nas bombas do sistema de abastecimento. De acordo com a Manaus Ambiental, a interrupção vai atingir alguns bairros atendidos pelo programa Águas para Manaus, Proama. Em comunicado, a empresa pede que a população reserve água e evite o desperdício. Mulher foi detida tentando entrar com um celular escondido em fralda de bebê no Compage. O repórter Fred Rocha tem as informações. A costureira de 34 anos foi presa depois de colocar um aparelho celular dentro da fralda da própria filha, uma criança de 7 anos. A farsa foi descoberta pelos agentes penitenciários na hora da revista. É que eles estranharam uma menina daquele tamanho ainda estar usando fralda. Foi quando eles pediram para ela tirá-la e encontraram o aparelho. A suspeita disse aos agentes que tinha dado o celular para a criança brincar e que o celular não estava escondido, e sim guardado. Segundo informações, a costureira tinha ido levar a menina para visitar o padrasto, que está preso pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídio. Mas a versão não convenceu os agentes penitenciários. A costureira foi levada para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberada. Ela vai responder o processo em liberdade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Ontem foi celebrada a Missa do Domingo de Ramos. A Igreja da Matriz esteve lotada de fiéis que também celebraram o fim da quaresma e o início da Semana Santa. Em um ato de fé, os católicos celebraram a Missa com os tradicionais Ramos. Aos 77 anos, Dona Maria veio agradecer, mas também pedir pela paz. E acabe com essa polêmica que a gente tem. Jesus abençoe nosso Brasil e traga muita paz no dia de hoje e todos os dias. O Denei aproveitou a celebração para reforçar a fé em Jesus Cristo. Eu sou um abençoado, já sou safenado, já tive pancreatite, então devo muito a Deus. E é um ato de reflexão para se perdoar e ser perdoado. E a Dona Maria de Souza assistiu a Missa Feliz da Vida com a netinha e já ansiosa pela cerimônia do Domingo Pascal. Domingo é a Missa da Páscoa e é o meu aniversário, eu falei ali na frente. Se Deus quiser, vou fazer 70 anos. Aí não tem como perder, né? É, tem não, tem não. O Domingo de Ramos relembra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. É que naquela época o povo sofria com a maldade dos romanos. Para celebrar a chegada de Cristo, as pessoas arrancaram os ramos das árvores e jogaram no chão por onde ele passava. E também com as folhas das palmeiras nas mãos, todos o aclamavam. Naquele momento, Jesus foi aclamado com muitos ramos. Então é por isso que nessa celebração nós relembramos esse momento da entrada de Jesus e o início da Semana Santa. Porque a partir de agora, durante toda essa semana, é o momento no qual o cristão católico é convidado a rezar mais, fazer jejum e penitência. E se preparar para a Grande Páscoa do Senhor no domingo que vem. Além disso, o Domingo de Ramos representa o fim da quaresma, que havia começado na quarta-feira de cinzas. O período que durou 40 dias foi de perdão e reconciliação para os católicos. E na sexta-feira santa, o espetáculo Paixão de Cristo promete emocionar o público. A peça vai ser encenada no campo do Armando Mendes, na zona leste da capital. Desde dezembro, cerca de 80 atores e atrizes da comunidade se preparam para a peça. Jesus, então, expulsou os campistas. No dia, nada pode dar errado. Por isso, repetir cada ato é importante. Os ensaios são na quadra da Escola Municipal Rui Lima. Este ano, o tema da Paixão de Cristo será a saga de um herói. É um momento onde nós, católicos, relembramos tudo o que Jesus passou na cruz por cada um de nós. E é algo que traz para a comunidade, mais uma vez, reviver aquele momento, um momento tão sofrido, mas de um homem que realmente teve a coragem de morrer na cruz por cada um de nós. A peça existe há 22 anos e conta com o apoio da Manaus Cult. Mas para fazer os cenários e confeccionar todos os adereços, os organizadores fazem rifas. Todos os anos, o evento é realizado neste campo de futebol, no Armando Mendes, na zona leste. São 15 atos, acontecidos 15 atos. E desses 15 atos, a duração total, contando com a parte musical, com o corpo de dança e com a parte teatral, são duas horas e meia. Ao todo, 300 pessoas estão envolvidas na peça. Leandro faz o personagem de Jesus Cristo há três anos. Todas as vezes, a responsabilidade aumenta. Aumenta porque o pessoal já conhece o seu trabalho, sabe como você faz e você tem que se superar todo ano. O espetáculo é conhecido como um dos maiores eventos culturais da zona leste e já mudou a vida de muita gente. Minha vida antes de estar aqui era muito bagunçada. Eu era desobediente, aquela pessoa que não queria compromisso com nada, que vivia na rua, que gostava de estar em festas. Hoje não. Hoje, depois de ter conhecido a paixão de Cristo, a saga de herói, eu pude mudar muito da minha vida. Hoje eu sou uma nova pessoa, sou um filho obediente e eu sinto o orgulho no olhar dos meus pais. Quando eles olham para mim, eu vejo, cara, esse é o filho que eu queria. A peça será encenada na próxima sexta-feira. O arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, já confirmou presença. Dessa vez, a expectativa é de superar o público da última apresentação. E ontem, a Ponta Negra foi palco do Challenge Triathlon. O evento, realizado pela primeira vez em Manaus, distribuiu ao todo 25 mil dólares em prêmio. 1.200 atletas participaram da competição. E olha, não foi nada fácil. É que o triatlo envolve três esportes num só. Ao todo, os triatletas percorreram 113 quilômetros. O primeiro começou com 1.900 metros de natação. Depois, mais 90 quilômetros de bicicleta. Daqui da Ponta Negra, foram até a M070. Logo em seguida, voltaram para cá. Agora é hora de colocar o tênis e terminar o percurso com a corrida. Apressados, eles eram rápidos para não perder nenhum segundo. Aí depois, foram mais 21 quilômetros de corrida, com saída e chegada também na Ponta Negra. E essa foi uma prova de fogo para os atletas. É que praticar esporte no calor da Amazônia é complicado. Mas isso foi superado pelo vencedor da prova, do SESI São Paulo. A dificuldade maior dessa prova é saber dosar todas as modalidades. Você não pode passar do limite nenhum e saber guardar energia e manter o controle todo o tempo. E teve dobradinha paulista. A maior dificuldade aqui em Manaus, na verdade, é o clima. Que a gente lá em São Paulo não está acostumado com essa umidade, com esse calor. Já a terceira colocação foi para o Goiano Santiago. Hoje, nós, de certa forma, tivemos até sorte, né? Que nublou, choveu na madrugada. Mas, assim, a umidade é muito alta. Isso aí faz com que a prova realmente seja muito mais difícil do que em qualquer outro lugar do Brasil. Ou talvez do mundo. Ao todo, os atletas ganharam medalhas, troféus e premiações em dinheiro. Total de 25 mil dólares. Só o primeiro colocado ficou com 5 mil. Traz bastante benefício em desenvolvimento do esporte. Que o nosso intuito maior é realmente fomentar a prática do esporte. Difundir o triatlo cada vez mais em todas as regiões do país. Nenhum atleta amazonense ficou entre os três primeiros colocados. Mesmo assim, o esporte tem crescido aqui na capital. Prova disso é a realização desse evento. Agora, o foco dos competidores será o Campeonato Brasileiro. Que vai ser disputado em João Pessoa, na Paraíba, daqui a três semanas. São 10 horas e 9 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Muito obrigada pela audiência e até amanhã. E aí